Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, já estou indo lá na cidade, no centro do Rio de Janeiro Vou resolver algumas coisas e vou aproveitar pra levar vocês comigo Vou dar uma andada em algumas lojas, quero comprar uns negocinhos de plano novo Então as lojas que eu for, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Gente, logo na entrada já tem alguns planners aqui, achei esse daqui legal que não tem data nem ano Então se você é que nem eu que enrola e acaba não usando, dá pra usar ainda no ano que vem, entendeu? Dá pra usar dois anos seguidos Eu já comprei uma vez e acabei não usando, então nem compro mais Mas quem aí tem interesse e sabe que vai usar, acho legal Tem esses dois modelinhos aqui Ele tá, ó, R$14,99 Tem esse outro modelinho assim, que é tipo agenda Eu acho que ele também não tem ano não, não, não tem ano Tem assim também Bem bonito Esse já é R$12,99 Tem ali amarelinho, azul, verde Bem bonitinho Tem aqui uma parede só de jarros, ó, bem lindos Tem os de vidro comum Esse enorme aqui, ó R$40,00 R$38,99 Esse outro aqui Tá R$68,99 Esse é um pouco menor, bem parecido com aquele R$60,00 E esse é lindo demais Ele tá R$67,99 Aí o menor é R$27,99 Olha esse que bonitinho Ele é pra botar só uma flor Só pra botar uma florzinha compridinha R$10,99 Olha que chique esse centro de mesa Ele é super pesado, viu Bem lindo R$141,99 R$141,99 Aí também tem assim Vaso de vidro Também dá pra usar como centro de mesa, né R$51,99 Esse daqui fica lindo Pra botar uma planta rasteirinha, sabe Um orquídeo assim também fica lindo R$68,99 Só tem dessa cor? É Tem coisas aqui Ah não, tem lá embaixo, ó Do azul também Muito, muito chique Tem as mesmas coisas de vermelho e de azul São as únicas cores Tem assim, ó Redondinho R$44,99 Tem assim Esse tá R$69,99 E esse daqui R$74,99 Aqui tem os rose gold também R$35,00 Esse aqui Esse também E esse tá R$47,99 Olha o rasteirinho que eu falei também Baixinho R$68,99 rose gold Aqui, ó Gente, é o trio de bola, tá É maior, a média e a pequena R$86,99 Lindo Os itens verdes são lindos demais, né Ó, esse daqui tá R$49,99 Os preços tão meio confusos, gente Não tô sabendo aqui Qual é o preço de quê Por causa do tamanho, né Não tá falando do tamanho Enfim, não vou conseguir falar pra vocês Esse daqui eu consigo Esse tá R$85,99 E esse daqui R$59,99 E esse tá R$49,99 Tem pratinho aqui também, ó De coração R$10,99 Esse aqui E esse pequenininho R$6,50 E esse aqui Que é um pouquinho maior R$8,99 Olha essa tabuinha Que bonitinha Só que ela tá no lugar errado Não é aqui Então não sei o preço Mas achei super fofa Cozinha temperada com amor Amei E aí tem essa daqui De bambu Pequenininha Não é esse preço Também tá no lugar errado Olha que bonitinho Esse potinho Pra botar tempero Ele tem um coração desenhado Achei bem fofinho Tem uma tampinha Ele tá R$5,49 Aí tem esse também Esse daqui tá R$5,99 E esse outro aqui R$5,49 Olha que linda Essa xícara aqui Com pires de coração Olha lá Tá R$26,99 Uma xícara com pires Eu acho Nesse supar de palha aqui Lindíssimo Ele tá R$25,99 Aí tem descanso de panela também R$9,99 R$10,99 Achei lindo Esse conjunto aqui De bolo Ele é de pérola Quer dizer Ele é perolado Vem espátula E uma faca Achei lindo demais Aí tem cinza também Ele tá R$32,99 Esse conjunto Essa taça Com essa bordinha dourada É a coisa mais linda Pra Natal e Ano Novo Tanto que só tem uma aqui Já venderam Acho que tudo Pode ter no estoque Mas Acho que estavam aqui Já acabaram R$29,99 Cada taça dessa Olha gente Aqui Jogo de Prendedor de guardanapo R$25,99 Tem rose gold E tem prata também Aqui ó Lindo né Eu acho muito lindos Esses guardanapos Decorados daqui Olha esse Pra chá de revelação Você comprou um de rosa Um de azul Achei super fofo R$7,99 Cada pacotinho Aí vem com Contém 20 Então cada pacotinho 20 né Dá 40 Se você levar um de cada Aí tem uns Assim ó Esse com metalizado Eu acho lindo Tá até no lugar errado aqui Esse também é bonito Tempo de celebrar Muito bonito 20 também Vem com 20 Tem esse Ele é prateado Super lindo Eu amei Esse daqui também Da gratidão Ele é bem simples Mas lindo né Gratidão Esse daqui Tá R$15,99 E vem com 20 Também Aí esse daqui Também dá pra usar No ano novo Só tem pintinhas Pratas Sabe Bem lindo Tá R$15,99 Também Ah aqui ó De ano novo Feliz ano novo R$7,99 Lindo E tem assim Que fofo Tem de aniversário Achei legal Esse coloridinho Bem legal mesmo Esse daqui também é legal Bonito Esse potinho Esse potinho é super fofo Tá R$21,99 Esse menor E o maior aqui embaixo Tá R$24,99 Tá na promoção Já vi mais caro Isso aqui Tá bom o preço Até ó O que tá dizendo Ele era R$43,00 Tá por R$21,00 E debaixo Era R$47,00 Tá por R$24,00 Que legal Essa tábua aqui De pinos Pra churrasco Achei legal Tá R$50,99 Tem essa aqui também Essa daqui Tá R$32,99 Essa daqui Tá R$34,99 Achei legal também A porta do radanapo rústico R$19,99 E essa tábua redondinha Também acho bem legal Ela tá R$32,99 Ai que linda Essa tabuinha de pinos Inspire amor Rezale gratidão R$18,99 Muito fofo E muito barato Eu achei Tem essa outra aqui também Só tem detalhezinhos Na borda Achei legal Dá pra botar na parede Pra enfeitar Ou na pia Também Legal Família Projeto de Deus Tem esse pequenininho Coração pequenininho Com o mesmo detalhe Tá R$9,50 E essa aqui é maior Ó que linda Essa é maior E tá R$18,99 Escrito amor E tem um buraquinho aqui também De coração Um detalhezinho Achei fofo Tá cheio de coisa de pinos Aqui Tem essa tábua Muito linda Uma cozinha pequena Mas é cheia de amor Achei aquele Que eu mostrei lá Que parece uma garrafa De vinho R$13,99 Tem assim também Olha que legal Pra você botar aí Com temperos Você puxa tudo de uma vez Achei interessante R$16,99 Essa outra Tem pezinhos Achei fofa R$15,99 Tem essa também Redondinha Com uma casinha Aqui em cima Fofa Mas ela está Acho que está sem preço Só se essa daqui For dar mesmo Não, é diferente Essa daqui está sem preço Essa daqui de queijo Olha que linda Essa está R$28,99 Olha que legal Esse calendário Você põe aqui O dia O mês E o dia da semana Também Achei bem legal E não está caro não Viu R$29,99 Olha que interessante Isso aqui Pra botar tempero Naquele Acho que é pra botar tempero Naquele estubete Sabe R$11,99 Olha Achei muito Muito interessante Isso daqui É pra você pendurar Tempero no estubete Sabe Aqueles estubetes Que dá em festa Aí você compra Estubete da cor Que você preferir Pendura isso aqui Na parede Fica lindo Achei muito legal O melhor tempero É o amor Está escrito E está R$31,99 Já ia esquecendo De falar Que cabem Dez temperos Dez potinhos De temperos Olha Esse também É lindo demais Viu Ainda tem lugarzinho Pra pendurar Aqui pano de prato Ou algum utensílio Achei lindo Você põe temperinhos Aí pendura na parede E aqui Você põe pano de prato Achei lindo Esse está mais barato É R$25,99 Acabei de sair da caçula Vou agora aqui Nessa lojinha Rios descartáveis Vou ver algumas coisinhas Aqui Pra ver se tem algo Pro ano novo É isso Vamos lá Gente Estou nessa lojinha Tem uns itens aqui De Pra você usar No ano novo Eu achei legal Isso daqui É tipo uma cortininha Brilhante Eu acho legal R$15,00 Isso aqui Aí aqui tem balão De tipo champanhe Suente Ele vira um champanhe gigante Tem a taça também Esses eu não sei quanto está Esses estão sem preço Tanto champanhe Quanto a taça Mas achei muito legal Esse daqui também está bem legal Ele vira aquela bola Com umas franjinhas prateadas Bem legal também Esse daqui é quanto? Está sem preço também Gente Olha gente Eu acabei de sair da caçula Lá Estava essa daqui Dourada Essa tacinha Por Deixa eu mostrar É de champanhe Só que ela é douradinha Ela estava R$7,00 lá Aí eu não comprei Eu queria transparente lá Não tinha Ainda bem que eu não comprei Porque essa transparente aqui R$3,50 Bem baratinha Aí essa daqui dourada Ainda está mais barata R$2,80 Mas eu quero dessa daqui Transparente mesmo Então eu vou levar Para o ano novo Nessa loja tem umas coisinhas Aqui de pinos também Olha que bonita R$48 Essa daqui é R$40 Olha que legal Diferente De pinos Todas elas Ó Bandeja é essa Acho que essa daqui R$34 Tem essa aqui de R$35 Também Achei muito fofinha Essa mini forma aqui R$10,00 Tem vários modelinhos Forminhas de bolo Cadê essa? Não sei R$10,00 Aí tem até de coraçãozinho Que fofo Lindas Ó gente Vou agora aqui Nessa loja Aidan Gente eu sou péssima aqui Eu não entendo nada Então Loja Aidan Vou ver se eu consigo achar O endereço na internet Aí eu coloco aqui Na tela Tá? Loja Aidan Ó gente Eu já tenho o número 20 O 2 e o 0 em casa Então estou levando Só o 22 E aqui nessa loja Da loja Aidan Tá super baratinho R$2,50 Lá na caçula Tava R$9,00 Então vale a pena Vim aqui Comprar esse balão Isso aqui gente Já é o 2022 Os quatro balões Completos Viu? R$10,00 R$9,90 Achei muito bom Minha tia tá levando esse Minha tia tá comigo Como eu já tenho O 20 em casa Então Estou levando só o 22 Separado Eu queria muito Essa cortininha assim Só que não tem mais dourado Só tem verde Aí não vou levar Olha Achei interessante Esses pratinhos aqui De plástico Pra Natal e Ano Novo Sei que já estamos Bem em cima Eu tô gravando esse vídeo Dia 23 Vou postar hoje mesmo Mas Achei legal Pra o Ano Novo Ainda dá tempo Então Esse pratinho de sobremesa R$10,99 Tem dourado E tem prateado ali De sobremesa Tem esse daqui Que é Um pratinho maior Não é de sobremesa Mas também não é aquele enorme Todos eles vêm com 6 Esse daqui tem 22 cm Aquele dali tem 18,5 cm Esse daqui Tá R$18,99 Aí Pra cá Eu vi também Do prato grande O prato raso Ele é um pouco mais caro Ó Tem 6 pratos Ele é mais caro R$43,99 Tem desse também Também é R$43,99 Ele não é branco Ele é um off-white Eu sei que Natal já tá passando Mas eu não consegui Deixar de mostrar Isso aqui pra vocês Tá muito legal Essa arvorezinha Olha Muito linda Cheia de pérolas Maravilhosa Aí tem assim Com tom de roseita E tom de dourado Tá R$129,99 Linda demais Achei perfeita Se você não quiser Comprar daquele Que eu mostrei lá Que é mais caro Tem esse daqui Que são descartáveis De papel R$6,99 Eu tô até levando Um desse daqui Pra usar no ano novo Lindo né R$6,99 Vem com 10 copinhos Aí tem pratinho também Vem com 10 Esse de chevron R$9,99 Tem dourado Rose gold Tem até todo liso Todo rose gold Ó o pratinho Tem esse modelinho Que eu achei lindo também Mas esse rosa aqui Foge um pouco né Do ano novo aí Tem amarelinho Que fofo Tem assim Todo rosa Todo dourado Todo prateado Também tem Mesmos preços Então gente Não consegui gravar Muitas lojas Como eu falei pra vocês Eu já tinha algumas coisas Pra resolver lá Mas consegui gravar Algumas coisas pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desses achadinhos Se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Quero desejar a todas vocês Um feliz natal Um próspero ano novo E que Deus abençoe Muito o ano de 2022 Tanto pra mim Quanto pra vocês É isso gente Um beijo Até mais Tchau tchau